E aí Sai, para Ô, Fábio, Fábio, entra na camionete Entra aí, fica aí Para com isso, mano Ô, Vitinho, segura aí, mano Segura aí, Juan Você não vai me desinspeitar, velho Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o quê? Não, 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 vou apontar assim, você acha que eu sou o quê? Ô, Vitinho, porra Porra, Vitinho é foda, né, mano? Ô, Fábio, para, mano Eu arranjo a treta aqui, mano, para, para Ó, menina, Jorge, aqui Tá, mas deixa, mano, relaxa Calma, ó, calma, calma Ó, ele quer entrar no carro, ó Não, 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 pera, pera, pera Ó, não vai lá Vem aqui, ó, vocês duas ficam aqui, tá? Não, Jorge, a gente vai descer, a gente vai descer A gente vai descer também Não, a gente vai descer, Jorge Fica aí, vocês Ô, cara, te acalma, mano Tá louco? Ah, mano, não tem como te acalmar Cara, porque que tá todo assim Com esse cara, mano, deixa o Vitinho, pô O que que ele te fez? O que que ele me fez? Ele não fez nada Não, pra ti, ele não fez nada Não, pra ela fez Tá, mas, beleza, mas Ela tem que ser... Mano, você viu onde ela tava hoje de tarde lá, né? Sim, eu vi Tá, ela tava na ponte Calma, fica na ponte, mano Não pode se estressar Tá, é legal, mas Tipo, não precisa que isso tudo Ainda bem que eu encontro a menina aqui, mano Tá achando que é quem É, não, esse aí tá pesado, né? É, mancada É, mancada, né? Meu Deus, mano É, mancada Hã? Como que eu faria isso? Jamais, tá louco? Fazer um negócio desse tipo Sim Mas vocês brigaram alguma coisa assim? Foi também Vocês dois? Simplesmente só... É, a Duda foi contar pra ele e ele terminou Nossa, mano, mas a... Do que? Do Caetano? É Mas a Duda também viajou, né, mano? Viajou Se tu fosse atrás dela, tu fizesse tudo, né? Foi lá na casa da menina pedir desculpa, ela não aceitou Tá, mas ela só... Mas não tem porque ela pedir desculpa, cara Ela vai pedir desculpa por alguma coisa que ela não tem Sim Tipo assim, ó Se tu fosse mais do que humilde Tu não tinha culpa Tu foi lá e pedir desculpa ainda de uma coisa que tu não tem culpa Eu já já acho que eu tô com fome, tô muito estressado Hã? Meu Deus Tá louco, cara Onde é que eles foram, será? Não sei, mas será quando? Ou... Eu acho que ele foi, mano Ele foi... Ele foi dar uma segurada no... Hã? Não, não, viaja, não viaja Não, 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 onde é que vai? Não, 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 segura, segura, segura Fábio Fábio Acho que eu vou lá Fábio Meu Deus do céu Fábio, espera aí Fábio, espera só um pouquinho Espera aí Deixa eu falar contigo, mano Não consigo Não consigo, mano Segura, tenta Fábio Fábio Ô, Fábio Para, para, para Não vou te soltar Chega, chega 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 Meu Deus do céu, mano Ô, beijo Dudu Ô, ô Não, não, não Não, não, não Para, 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 para Fábio, para, para, para Segura, segura Para, 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 para Por que ele não tá fazendo isso, mano? Por que? Ele não sei, mano Por que ele tá fazendo isso? Fala qual que é? Ó, mano, cala na boca Você tá se mordando pela gorila, seu otário Você é um bosta, filho Você é um bosta Não, escapou Escapou, rua, escapou, rua Segura, 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 que que é isso Fábio, ô Fábio, que que é isso mano, caramba mano, o que é isso, mano, o que é isso, mano, o que é isso, mano, eu não dou nada, mano, pega os dois, coloca a marra assim, coloca na frente pra saber, Chega, chega, tá, meu Deus do céu, agora passou, para, para, ô cabeça filho, cabeça, cadê tua cabeça, você não tem mais cabeça filho, não, o otário é você tá agindo assim também, tá ligado, fica se mordendo pela guria, você machucou mano, ele tá falando pra defender a guria, olha a merda que vocês tão fazendo, vai, 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 eu não vim brigar com ninguém mano, eu não vejo ele vim conversar não, vem brigar, e quem tá errado eu de novo, eu vou lá falar, eu vou lá falar, eu vou lá falar, leva eles pra lá, leva eles pra lá, leva eles pra lá, leva eles pra lá, Segura, segura ele aí, ô para Fábio, parou, ô Fábio, vem cá Fábio, nossa ele tá se doendo por ti mesmo né, isso que é a minha, ô Fábio, vem cá, para mano, ô parou Fábio, parou, aí ó, polícia passando ali ó, parou, 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 ô vamos lá pra caminhonete lá, ô � Fábio, tem que fazer nada, né, por que que cê veio? É, não tinha? Tem que fazer nadaèmes Mas por que tu foi fazer isso aí? Tu também, tu tinha que ter vergonha na cara e proteger a minha também. Não, é que tu não sabe a... Tá de brincadeira com a minha cara, né, Fábio? Vem aqui, vem aqui falando minha cara isso. Vem aqui falando minha cara. Escuta, olha só. É que tu não prestou atenção, tu não sabe o que aconteceu. Ele fez de tudo já pra Duda se dar bem ali, entendeu? Pergunta pra ela. Ele foi na casa da outra Duda, foi lá, tentou fazer as pazes, é ela que não quis, né? É que ele tá nervoso. Eu vou te falar uma coisa. Ele tá nervoso. Eu vou te falar uma coisa. Se você começar a agir assim, que nem rebelde, moleque rebelde, você não vai ser bom pra tua vida. Eu tô te avisando. O Vitinho também, cara. Cada menino que ele for namorar, ó. Quem saiu? Quem saiu da caminhonete e foi pra cima dele? Eu. Foi você, por quê? Porque eu fiz. Você não pode comprar a briga dos outros. É, mano, tá louco? É que ele sentiu as dores dela, entendeu? Vambora, vai. Vai. Meu Deus, meu irmão. Respeita em primeiro lugar, tá ligado? É, não, isso é verdade. Respeita em primeiro lugar. Você machucou teu braço ou... Você tava puxando os dois aqui, tá ligado? Mas tá de boa, tá ligado. Nossa, mas eles brigaram, brigado, valendo mesmo, cara. Parece dois gatos brigando. Hã? Parece dois gatos brigando. Tá louco, mano. Foi muito. Louco? É? Tudo bom? Rui, é... Problema, tá ruim. Problema, Rui. Tem problema aqui. Problema pra caramba. Não, não. Não, não. Você tem dinheiro? Não, não. Vocês não conseguem me ajudar, conseguem me ajudar? Aham. Não, mas deixa pra depois. A parada é que os moleques estão brigando aí, entendeu? O menor quer bater no outro menor e aí... Ó, cara, nem sabe, cara. Só problema, entendeu? Qualquer coisa eu resolvo. Tá, fechou. Obrigado. É corrente? Não, não. É de menor? Oi? É. É o Vitinho, sabe o Vitinho? Aham. O neto do aranha? Tá querendo bater no moleque aqui, pô. Depois tu fala pro avô dele qual que é isso aqui. O aranha nem de uva negra ele não. Tá aí, tá lá? Eu sei, eu sei, eu vou falar pra ele. Falar pra ele que os dois estão brigando igual cão e cachorro e gato. Claro. Ó, onde é que foi o Fábio? Vou lá onde é que foi o Fábio. Será que ele já entrou na caminhonete, já? Porra, Fábio, que cagada fazer um negócio desse, cara. Vai abrir isso aqui ou não? Tá, vai ficar agressivo agora comigo também, cara. Qual que é, mano? Vai ficar gra... É, é. Claro que tá, tá sendo malcriado. Tá, vocês vão embora ou só que eu volto lá? Não, mas por que tu quer ir lá, mano? Quem tinha que enfiar a mão na cara era a Duda e ela tá de boa ali, ó. Nossa, que viagem, né, cara? Mano, você já viu como é que ela tá? Tá ligado? Fragilizada. E você não vai me fazer uma parada dessa, velho? É, ela vai achar que vocês estão brigando por causa dela e realmente é? Não, tô brigando por causa dela. Sim, claro que é. É, sim, mano. Claro que é. O que você falou lá? Estou fazendo coisa que ele não fez quando o Caetano comentou na faculdade dela. Ele disse que ele quer pegar o Caetano também, mano. Não. Não vai fazer nada disso, mano. Não tem nada que ficar brigando. Vem, pão. Entendeu? Deixa a Ludinha comigo aí que eu levo ela embora. Eu te levo pra casa, tá? Eu te levo embora hoje, tá? Boa. Aí conversa também um pouco com a mãe dela lá, sei lá. Fechou? Desculpa aí, mano. Foi mal. Se é uma de louco, mano, eu vou dar uma data na tua cara. Tô falando sério. É, mano. Tu tá passando o limite, mano? Tá, vambora ou não? Vambora. Dá tchau pro Juan, indecente. Anda, vai. Dá tchau pro Juan, indecente aí. Sei, filho. Pode ir. Bora, vambora. Dá tchau pra Duda lá. Tchau, Duda. Tchau, Duda. Valeu, melhoras, tá? Falou. Vamos comer esse depois. Tá, valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.